Oi Luana, oi pessoal de casa, a receita de hoje é uma queridinha minha, adoro fazer, faço várias versões e na verdade é um clássico da comida de casa, essa frigideira aqui de ovos cozidos no molho de tomate com sardinha para ficar uma versão portuga. Frigideira portuguesa, é o que tem para hoje, acompanha aí que você vai ver como é que faz. Para preparar essa frigideira portuguesa você vai precisar de ovos, sardinha, tomate, cebola e alho laminados, talos e folhas de salsinha, pimenta, azeite, sal, pimenta do reino e um pouquinho do óleo da conserva da sardinha. É isso só. O prato de hoje é uma variação portuguesa de uma receita caseira muito tradicional e com várias versões pelo mundo. Todas partem da ideia simples e gostosa de cozinhar ovos no molho de tomate. No México, chamam de huevos rancheros. Na Itália, de ovos no purgatório. No Oriente Médio, de chá que chuca. E eu chamo de frigideira portuguesa por conta das lindas das sardinhas em lata que eu acrescentei na minha versão. Bom, vou começar aqui com azeite e também um pouco da gordura que eu tirei da sardinha em lata, né? Para já começar a dar aquele gostinho sardinha no meu molho. Vou juntar a cebola aqui cortada em meia rodela, uma pitada de sal e eu vou suar a cebola. Então aqui, olha, o alho em lâminas. Vai suar também aqui com a cebola. Tomate picadinho. Todo tomate picadinho. Vou colocar aqui um pouquinho de água, que é para cozinhar esse tomate e ele começar a desmanchar. Vou tampar a panela, vão ser assim uns dois, três minutinhos para esse processo do tomate desmanchar. Vocês vão perceber que é um molho um pouquinho mais líquido. Por quê? Porque eu ainda vou ter que cozinhar nele os ovos e a sardinha, hein? Pessoal, vocês ficam pensando que só vocês que erram em casa, né? Acabei de ver que eu tinha que ter colocado meu talo de salsinha no refogado com a cebola e esqueci. Não tem problema, eu vou acrescentar ele agora. Ele vai dar gosto do mesmo jeito e ainda vai ficar com uma texturinha legal. Errou! A gente conserta, minha gente. Tem erro não, não tem problema não. Mais um pouquinho do azeite. Tudo isso é sabor. Agora vamos com os ovos. Eu vou abrindo aqui, ó, o lugar no molho. Coloco um. Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal em cima de cada um dos ovos. Vou colocar também pimenta do reino. Agora os ovos precisam cozinhar. Meu fogo já tá baixo. Eu vou tampar a panela, porque vai formar uma onda de calor quente aqui dentro, que vai garantir que as gemas dos ovos fiquem cozidas no ponto certo. Três, cinco, até oito minutos, de acordo com o ponto que você gosta dos ovos. Tá aí um ingrediente que nunca falta na dispensa de casa. Sardinhas em lata. São super versáteis. Rendem boas refeições. Vão bem em saladas, em sanduíches, em molhos, recheios de torta. Tem um bom custo. E mesmo as industrializadas, são um alimento saudável. Valorize sempre uma sardinhazinha em lata. Acho que deu. Vamos olhar de novo. Ah, deu sim. Deu sim. Gema mole, do jeito que eu gosto. Agora vamos finalizar. Ó. Vou botar aqui no mínimo do mínimo. Abrir, tá? Vou colocar aqui, ó, umas folhas de salsinha espalhadas. A pimenta. Gente, olha que boniteza isso. Agora eu vou tampar a boniteza, apagar o fogo, vou esperar uns dois minutinhos pra terminar, pra dar uma descansada, pra tudo se acomodar, pro suco se incorporarem no ovo. E aí a gente já volta pra servir e pra comer. Uau! Tá aqui a frigideira portuguesa. Podia fazer pra comer com arroz, mas hoje eu vou com um pãozinho mesmo. Pãozinho de ontem, que eu laminei ali. Vou mandar ver com ela. Gostou da receita? Então já sabe. Se fizer em casa, passa nas redes do Brasil de Fato ou lá no meu blog cozinhadamatilde.com.br e conta o que que achou. Bom apetite e até a próxima. Hum! Hum!